Anaísa, fechou a cabeça Eu já tô vendo faz hora, Mariana Fechou a conta de uma vez que eu sou irmã Eu tô conta, duvido Pois foi eu passar Já senti meu celular vibrar Alme de dois minutos, não há Zero paciência de estudar Vem, vem, dava bola lá, sim, vai Eu não sei o pigeon, não sei o casal Eu não sei o casal раз, eu não sei o que é da em mim Percade, acelerei o balde Pois foi isso que eu senti Não, não entendi, ele, ele é, ele é aqui Eu quero ao ta weird agora, ó Vamo ver Eu não sei o casal, não sei o casal Vamosiliyor fragen, chale Acelerei o balde Pois foi isso que eu senti Não, não entendi, ele, ele é aqui É o jeito que eu sou, mas há todo lugar